Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho Transcrição 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 e Legendas por Quintena Coelho iserá Não. 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 Só que... Pode fazer o que você pode fazer. Pode ouvir. Pode ouvir. Pode ouvir. Só pode ouvir. Não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Não, não. Ok, vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. O que é isso? 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 Então, eu tinha uma foto na minha mente. Foi como uma cena de um filme de Hitchcock. Um filme. 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 Um filme que foi atacado por bens. Fazido silence. Um filme que foi atacado por pais. Um filme que é um filme. Não. Um filmeIC de casa e alguma pessoa que está fazendo estrangeiros, como... Como se sente o bebê? Ele ou ela está sanguíno e cheio de ferramentas. Ah, porque está sendo atacado por ferramentas. Ok, e qual é o mood? Qual é o overall mood? Scary and horror. Horror-like. Ok, por favor turn around. Ah! Move, move! I'm almost scared. Ah, you're always scared? Yeah, you have a baby. Home, old person, children and... Ptica. Vrth. Vrth. Now, old house. Vrth. 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 Vrth.